This is how I'm feeling, and you can change it This is how I'm feeling, and you can change it right now Salve galera, suave, aqui quem fala é o Michael E galera, a gente tá aqui hoje pra mais um vídeo de Skywars E a gente tá aqui no MC Central, no mapa de Aquarium, sim E vamos tentar ganhar dessa vez, ou dessa vez não Tentar ganhar essa primeira aqui, por favor, cara E não me deem fechado, não me matem Que eu tô meio ruim ainda Hoje eu não tô daquelas coisas no Skywars ainda não Vamos lá, vamos tentar ganhar isso aqui, né, velho Mano, nossa, velho, espero que eu ganhe Porque eu acabei de acordar e tipo, eu tô meio ruim e tal Mas vamos lá, vamos quebrar já essa madeira aqui A gente quebra essa madeira e a gente já sobe aqui Vou fazer, primeiro vou fazer a espada de dima aqui Só pra ficar de boa Aí, coloca aqui o gravetinho e esse diamantinho Aí Quebra aqui e sobe Nossa cara, que lag Tá, agora a gente já tem tudo aqui Eu posso jogar Onde eu vou? Eu vou pra cá ou vou pra cá? Acho que vou pra cá, aqui parece que não deu ninguém O que aconteceu aqui, não sei Bora então pra cá Não sei o que aconteceu aqui, velho Aconteceu aqui que não tem ninguém Acho que o cara caiu, hein Se eu for querer ele não me dê flechada Se eu levar uma flechada eu já caio Aí, não deu o tempo dele dar flechada Bora quebrar aqui, eu já caio aqui Aí Eita Eita, parece que deu um ruim aqui pro cara Ah, também não tem nem item aqui Caraca Vim de besta aqui, porque nem item tem nessa joga aqui Só peguei a enderpillar do cara ali Rapidinho Oh 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 Bora pro meio então Partiu Nossa, tem um cara ali também, velho Tem um cara aqui já Nossa, tem um cara aqui, ó Já foi Já foi Tem outro aqui, tem outro aqui Nossa, mano Olha esse cara Já foi também Beleza Relaxa, Michael Nossa, tem um cara aqui já, velho Meu Deus Come Caraca, velho Tem um cara aqui já, mano O que eu vou fazer? Vixe, mano O que eu vou fazer? Onde ele tá explodindo? Nossa, ele explodiu aqui, velho Caraca, velho Caraca Ele tá onde? Ele tá aqui, ó Ele tá aqui, ele tá aqui, hein Vou jogar isso aqui Ah não, ele foi pra cá Nossa, ferrou Ele tá fazendo Abrindo os buracos, velho Meu Deus Ele tá abrindo buracos Caraca Cadê ele? Ah, ele tá aqui, ó Eu vou pegar ele aqui, velho Vou pegar ele aqui Vem cá Vem cá, filha da mãe Vem cá, filha da mãe Vem cá Vem cá Toma 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 Ai, que filha da mãe Ele vai me matar na flechada, velho Que filho da mãe Aqui eu tenho mais mobilidade Falou Matei Ganhei Uou Consegui, cara Quase eu perco Acertei a flechada Nossa, mano Eu ia morrer, velho Meu Deus Quase eu morro Bom, pessoal Vou em outra sala Assim que eu estiver na sala Eu volto Bom, pessoal Começou aqui Vamos lá Já tô nesse station aqui Como começou aqui Já eu vou matar E sim já Porque o negócio De levar a kill aqui Aí, beleza Já morreu ali um Não fui eu Mas o cara papou Minha kill Ou não Ou ele se matou Acho que ele se matou, hein Foi atirar Não sei pra que Ele acabou suicidando Tá, meu irmão Nossa, caiu FPS brutal aqui Que até travou Pega esse Pega esse Nossa, caraca Caraca Volta Recompõe esse Minecraft Bom, pegar esse diamante aqui Só pra ficar relaxado Aí, pega esse aqui também Quebrar isso aqui Rápido Mais com Boa Agora a gente vai aqui Deixa eu colocar aqui Aí Aí Aqui Aí Aí, beleza Bora então Pomei Nossa, caraca Tá travando Preciso Meu Deus Nossa, velho O que eu vou fazer, mano Bele Vixi Deu lag Deu lag Opa, calma aí 10 segundos Tá, o cara que morreu Será que eu vou pra cá já? Acho que tem que ser rápido Então, hein, velho Vai que alguém me Tá, eu tenho 10 segundos Provavelmente se alguém me acertar Enderpeel acabou Aí, tá sem tempo Ou já tá a tempo Não sei Eu não sei se dá com tempo Já da Enderpeel Mas eu sei que tá lag aqui, velho Nossa, ele tinha um peitoralzinho Mano, aí sim Aí, bonito, hein Aí eu dei Aí eu dou valor, hein Aí eu dou valor No peitoral aqui Nossa, o cara caiu ali, velho O que foi isso? Tá, coloquei essa calça E beleza Nossa Tá bom Joga-se isso Isso, isso, isso Joga, joga, joga Aí, moleque Boa Pá Nossa Nossa, caralho Que delay Meu Deus Consegui voltar Ai, meu Deus Volta, 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 volta Volta Até puta Meu Deus Consegui vir recuperar No lag, velho Aqui, mano Caraca Tem um cara aqui em cima Eu só sei disso Meu Deus do céu, velho Como eu fiz isso, mano Nem eu sei Como eu acertei isso Assim que eu acertei Caraca, velho Ih, ele colocou o tempo Beleza Fiquei o peitoral que eu precisava Tá Peitoral Peitoral e com tudo Ele caiu aqui embaixo Cadê esse filho da mãe? Nossa, ele tomou dano Tomou dano de queda, hein Beleza, um morreu já Calma aí Nossa, ele tá fodido Muita calma nessa calma Muita calma nessa calma Caraca 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 Filho da mãe Filho da mãe Filho da mãe Toma Toma, filho da mãe Toma, receba Tá correndo? Nossa, tem um cara aqui já Vai, vai nele Voa nele Voa nele igual gato Vai Poder do gato Nossa, voa nele igual um boco Nossa, o cara tá aqui em cima Ele tá aqui em cima Eu sinto que ele vai vir aqui, ó Sabia Aqui, ó Vai, vai, vai Poder do gato nele Voa igual gato em cima dele Vou morrer Não, não Não Não, comba Comba Nossa Vai, boa nele Nossa, acertei o combo Acertei o combo Ah, morri Ele morreu também Caraca Nossa, matei Tá bom, galera Pelo menos eu matei Nossa Ah, cara chama de hack, olha lá Ah, só Cadê? Ah, não, esse aqui não Me chamou de hack Mas foi, foi easy Foi isso, foi isso Bom, pessoal Eu vou pra outra sala Se eu tiver na sala eu volto Bom, voltei aqui Já, vamos lá Já, então Nossa, caraca Pessoal, a gente tem que usar O poder da Do gato Dos poderes ancestrais Que a gente tem aqui Porque eu tenho Eu sei que eu tenho poder Na outra partida ali Acabou que dando certo Esse negócio Porque eu usei o poder do gato Ali Eu só ficava voando Na garganta dos caras ali, ó Matei Matei quase todas Eu matei Mesmo assim Eu matei o full dima, cara Tá, eu morri Mas eu matei Então tá bom Valeu a pena Porque eu não tava full dima Eu tava quase, né, velho Foi vergonhoso Não, eu devia ter ganhado Tá quase full dima O cara tava full dima Mas mesmo assim Não dá nada Beleza Esse aqui agora Eu vou tentar ganhar, velho Esse aqui eu não sei Que eu vou usar Esse mapa aqui Ele é grande Eu acho que o poder ancestral Do rinoceronte É bem essencial aqui Nossa, caraca Tá explodindo tudo aqui Meu Deus do céu Quem tá aqui Paisinho do céu Pai Cristinho Ali, ó Cara, ali, ó Ó, já tomo o poder da Nossa, esse poder foi louco O cara foi que nem colocou embora Agora se eu quiser que você aqui, ó Plinga 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 nele Plinga esse cara Plinga Nossa, tô errando tudo Caraca Plinga nele Ui, já toma Nossa, já toma de novo Caraca, quanto tempo é pro meio Ai, joguei Caraca, deu tempo Uou, cheguei Spawn, cheguei, spawn, cheguei Nossa, tô vendo que eu tava Espanha rápida O cara tá aqui Tem um cara aqui Ferrou Peguei sharpness Nossa Agora vem Agora vem Pode vir Pode vir Vem, vem com calma, monstro Vem com calma nada Vem, vem Sharpness Sharpness Poder Poder do combo Renoceronte Não, eu morri Pessoal, voltei aqui Começou outra Bora lá, bora lá, bora lá Já vou dar fechada nesse cara Que eu entrei nessa station aqui mesmo Porque era a última ali Eu acabei de morrer E já Nossa, ele não morreu Ele tomou três flechadas E não morreu, velho Mano, esse cara é um mito, velho Como isso? Como pode? Nossa, velho O cara levou três flechadas E não morreu Sem armadura, tá? Eu não sei como ele realizou Essa façanha Mas Meu Deus do céu Caraca Não entendi não Então pelo jeito Mataram ele ali já, hein Tá, vou colocar isso aqui Aqui, ó Aí a gente vai por aqui, ó Coloca aqui Nossa, não tá dando Caraca A gente vai colocar aqui, ó Aí, agora a gente vai por aqui De boa Nossa, o cara tá ali já, velho Chegou O cara já tá ali, mano O cara chegou Tá, quanto tempo aí pro meio? Ui 15 segundos O cara tá aqui Hum Fih da mãe Fih da mãe Qual o poder? Nossa, tem outro canego no meio Mais sete segundos E pelo jeito Pagou, velho Você é louco ali no meio, velho Comecei minha estratégia Embaixo Eu não sei, cara O que eu vou fazer De verdade Se eu vou em cima Vou embaixo Ah, eu fui embaixo mesmo já Caraca Eu fui meio louco Caraca, caraca, caraca Relaxa, relaxa, relaxa Tem espada de normal Nossa, tem gente aqui, velho Aqui, ó Aqui tem um Aqui tem um Já vai Bugado Bugado Morreu Morreu Caraca Coloca isso aqui rápido, então Caraca, equipe rápido, mano Eu demoro muito, velho Pra me equipar Tem hora Essas demoradinhas Que que é minha morte, velho Come maçã Aê Boa Nossa, tem cara aqui em cima já O que tá louco ali em cima, hein Eu tô ouvindo os hits, ó Caraca Eu não tenho uma espada de dima, velho Ferrou Agora faço isso aqui, ó Aí a gente invade assim, ó Agora a gente invade assim Isso aqui, ó Nossa, vai Deixa o pau aturar Deixa eu destruir tudo ali A gente já invade Wow Wow Ali, ó Ali, ó Nossa, caraca A gente invade aqui assim, ó Nesse ritmo aqui, ó Caraca Caiu um cara aqui Vai, vai Vem, vem, vem Vem com calma Não vem com calma Ah, morre Beleza, matamos Nossa, caraca Tem um cara aqui Ai, meu Deus Ferrou Dois seguidos não Dois seguidos não Vai, comba Comba Poder Poder do macaco Ah Ai, vai, vai, vai Caraca, cadê ele? Cadê ele? Ai, caramba Nossa, eu matei Mano, como, 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 como Caraca, caraca Calma Calma, mano Eu preciso pegar a espada desses caras, velho Espada, petróleo e tudo Cadê? 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 Tá, joga isso aqui Nossa, caraca, caraca Tô com espada só Ai, caraca Ai, caraca, eu já topei a espada Ai, meu Deus Cadê a espada? Pega essa espada aqui mesmo Meu Deus, tem um cara aqui Onde ele tá? Onde ele tá? Mano, que tenso Aí, peguei Nossa, beleza Que tenso, velho Que tenso Cadê esse cara? Ele tá aqui embaixo? Não Mano, cadê esse cara, velho Caraca Meu Deus Calma que eu sei que tá aqui Eu ouvi o barulho Mano, então Enquanto eu não acho Essa merda que eu vou me equipar Cadê? Cadê o equipamento que tava aqui? Cadê, mano? Ui, tá aqui Achei, achei, achei Dá pra se equipar um pouquinho aqui Enquanto Caraca Ai, tá aqui Mano, eu tô ouvindo esses barulhos, velho Aqui, ó Cara, aqui Nossa, dois aqui Vai, foca esse aqui Foca o Digima Foca o Digima Já foi Já foi Foca esse aqui Foca esse Foca, matei Nossa, matei os dois Caraca, alguém Uou Nossa, cara Consegui levar muito aqui, ó Meu Deus Foi tenso essa, hein Poder Nossa, cara Meu Deus Poder ancestrais são lendários, hein Caraca Mas é isso aí, pessoal Esse foi o Skyward agora Então é isso aí, pessoal Eu vou indo nessa Falou E fui Tchau